Música 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 O rejeitado Diante de um novo tipo Que está na fé Que está na fé Segura o muro Que o que será Que só o que será País que o sol País que o sol País que o sol País que o sol Ainda assim E aí Como vai começar Que o que será Que o que será Que o que será Precidou Oh, o que será Seu que será Que o que será Que o que será Que o que será O que será O que eu sei que é? A grandeza é que, a grandeza é que Esca a dor de lição A grandeza é que, a grandeza é que Esca a dor de lição Se eu gostar, a batata A luta é que, e com a minha Caso peloلام que a vida Eu desde a desigualdade Esca a dor de lição Esca a dor de lição É que E na nuance Se eu ousar cantando na superfície, Viva a memória, mamada, Viva a memória, 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 Obrigado.